Está acontecendo a revisão biométrica na cidade de Nova Brasilândia, que faz parte da 15ª Zona Eleitoral. Eu estou aqui com o Elber, técnico judiciário, que é responsável pela 15ª. O Elber, como é que está sendo o atendimento ao público na cidade de Nova Brasilândia e se está tendo muita gente fazendo essa revisão biométrica? Estamos com um comparecimento um pouco abaixo do que esperávamos. Nova Brasilândia está passando por essa revisão biométrica desde o mês de maio, desde o dia 5 de maio, e é uma revisão biométrica que vai até o dia 27 de setembro deste ano. Estamos mais ou menos na metade desse período e atendemos em torno de 37% da população do eleitorado de Nova Brasilândia. Então tem muitos eleitores ainda que precisam comparecer para fazer a revisão do seu título de eleitor. Os eleitores que não comparecerem à revisão biométrica, eles terão seu título eleitoral cancelado. É comum nessas revisões biométricas, revisões de eleitorado, os eleitores deixarem para os últimos dias. Recomendamos que não façam. Hoje em dia, o cartório eleitoral, à tarde, principalmente no período da tarde, é mais tranquilo. De manhã tem uma procura maior e à tarde é mais tranquilo. Então recomendamos que os eleitores, se possível, compareçam à tarde, busquem o posto de atendimento ao eleitor em Nova Brasilândia para regular a sua situação e evitar dissabores junto à Receita Federal, no momento de tirar o passaporte, de se matricular à instituição de ensino superior ou instituição de ensino que exigem a quitação eleitoral. Nossos dados da Justiça Eleitoral, eles passam por um cruzamento de informações com outros bancos de dados. Há exemplos da Receita Federal, do INSS. Num futuro muito próximo, teremos apenas um documento. Tudo indica que será o número do CPF que será o documento único. Então estamos caminhando para isso, para a unificação dos documentos. E a pessoa, o eleitor que busque estar regular com a Justiça Eleitoral, ela não vai passar por complicações de sabores junto à Receita. Ter que buscar a Receita Federal para regularizar seus dados. É, Albert, tem uma data já programada para o encerramento da revisão biométrica na cidade de Nova Brasilândia? Temos sim. Vai ser 27 de setembro. É o último dia que o eleitor poderá procurar a Justiça Eleitoral, procurar o posto de atendimento eleitoral em Nova Brasilândia para regularizar seu título de eleitor. Lembrando que estamos funcionando lá em Nova Brasilândia de 8 às 17 horas. Sem horário para almoço, então atendemos de forma ininterrupta. E tem uma facilidade para o eleitor que compareça nesse período. Eleitores que porventura deixaram de votar, o TRE abonou as multas. Então se porventura eleitores tiverem multas eleitorais decorrentes, da ausência às urnas, eles podem procurar a Justiça Eleitoral que não vai ser cobrada essas multas. Uma oportunidade para regularizar ainda mais. Exatamente. É para atingir essa finalidade de fazermos a revisão na maior parte do eleitorado de Nova Brasilândia. Foi o objeto dessa resolução do tribunal que anistiou as multas. Então eleitores que deixaram de votar não precisam se preocupar, vão ter as multas anistiadas e não vão ser cobradas as multas. É só procurar o posto de atendimento para regularizar sua inscrição eleitoral. A nossa maior parte do atendimento tem sido dedicada aos eleitores da zona rural. Os eleitores que residem na zona rural estão procurando mais o posto de atendimento ao eleitor do que os eleitores do município. Então a gente faz aqui um convite aos eleitores que residem no município de Nova Brasilândia, que compareçam, não deixam para o último dia. O eleitor da zona rural acredito que praticamente 80%, em torno de 80% já foi revisado dos eleitores da zona rural. A gente precisa agora intensificar o atendimento aos eleitores que residem na área urbana do município de Nova Brasilândia.